Carlos Gadiman, o Brasil no rangue da sabedoria mundial, está em 52ª colocação no mundo, a sabedoria do Brasil, está na 52ª colocação de sabedoria no mundo, esse é o rangue da sabedoria do Brasil no mundo, foi comprovado. A burrice, a ignorância de todo o povo, eleitorado de todo o Brasil, que a burrice é de sobra no Brasil, o Brasil está no 52º colocação colocada da sabedoria no mundo. Quando o Bolsonaro gritou, o que ia fazer? Eu escrevi e postei, para a cambada de animar, de eleitor de todo o Brasil, que o Bolsonaro não iria fazer. Ele fez? Responda-me, povo brasileiro, vocês têm muito o que aprender, tem muito o que entender de sabedoria, entendeu? O povo brasileiro está na 52ª colocação de sabedoria no mundo. Carlos Gadiman falando, daqui vai para o meu canal no YouTube. Um beijo, um abraço para o mundo. Não só para essa força aqui do Brasil, não.